Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? Vamos de desafio hoje, uma maquiagem completaça, usando apenas os dedos. Vem comigo! Esse vídeo, gente, faz parte da nossa collab. E o tema desse mês de maio é uma maquiagem completa, né? Sem usar pincéis. Então, eu e as minhas amigas nos desafiamos. O link delas está aqui no box de descrição, pra você poder conferir lá o resultado da maquiagem delas. E, gente, eu espero que dê certo. A pele já está totalmente limpa e hidratada. Isso é um passo que a gente faz com as mãos mesmo. Agora, bora aplicar a base. É importante, tá? As minhas mãos estão limpas. Vou usar a base da Nina. Então, essa quantidade, mãozinha. Nossa, eu sou tão desacostumada a aplicar a base com a mão. Meu Deus! Vai ficar bom. Tem gente que aplica a base com a mão, né? E eu não... Não gosto. Eu vou passar, ó, cuidando da sobrancelha. Tentar dar umas batidinhas pra sumir qualquer marca que possa ficar da passada, sabe? Olha, gente, eu achei que a cobertura ficou bem ok com os dedos. Não gosto porque suja tudo a mão. Agora vamos de corretivo. Vou usar o da Alice Salazar. Corretivo eu já aplico com o dedo mesmo. Então tá tudo ok. Ai, gente, o corretivo faz a diferença, né? Olha isso! Pra sobrancelha. Eu vou vir com essa canetinha aqui de Avon. Ó, gente, mas como eu disse, é bem leve, tá vendo? Agora eu vou aproveitar o meu minguinho e eu vou tentar dar uma esfumada. Hum, tá ok, né? Vamos pro outro. Gente, agora é que são elas. Coloquei um pouco do pó da LF Pro, pó solto. E eu não sei como que eu vou selar isso. Tentar assim com o dedo. Pelo menos aqui na área do corretivo. Aí agora assim, ó, pegar a minha aqui com todas as dedos. E vou fazer isso aqui, ó, pra ver se... Misericórdia. Gente! Ah, ó, vou com a mão bem leve. Com movimentinhos circulares. Ó. Ó, se você pega um pouquinho de produto e vai fazer nos movimentinhos circulares, eu acho que dá tirar o excesso. Eu tô, tipo, batendo a mão, sabe? Não gostei de passar pó com a mão. Meu Deus, que dificuldade. Aí agora, gente, você tem duas opções, né, de passar com a mão, né, um contorno blush em pó ou em creme. E assim, o contorno em creme é muito fácil de você aplicar com os dedos. E eu faço isso. Mas pra deixar esse desafio mais interessante, eu não vou usar o blush cremoso ou o contorno cremoso. Eu vou usar em pó mesmo. É, eu vou desafiar... Olha só o tanto de pó que tá aqui no nariz. Ainda bem que eu peguei o espelhinho pra me olhar. Então, eu vou pegar aqui. Eu não vou nem me atrever a fazer contorno, gente. Acho que não vai dar bom. Engraçado, né? Parece que tá forte aí na câmera. E eu olho aqui no espelho e não tá. Ó, gente, sério. O contorno eu não vou arriscar fazer. É bem complicado com o dedo. Vou ver no iluminador que tem aqui na paleta. O iluminador é de boa, né? Tem brilho, então ele suma que é uma maravilha. Já vou também usar o próprio iluminador e vou colocar aqui abaixo da sobrancelha. Já vou usar o iluminador também e vou colocar... Deixa eu tirar a marca. Em todo... Aqui, ó, a entrada do meu olho. E eu vou, de uma forma um pouco mais discreta, passar ele aqui no meu côncavo. Ó. Porque daí quando eu colocar o marrom fica mais fácil. Não vou colocar marrom, marrom. Vou colocar uma cor mais clarinha, tá? Na paleta cores 2 da LF Pro, tem essa cor, que é uma cor bem próxima da minha pele. E eu vou usar ela pra colocar aqui no meu côncavo. Ó, eu já coloquei o iluminador. Só pra eu ter certeza que eu vou conseguir colocar uma outra cor e vai ficar esfumadinho. Aí agora eu vou pegar essa cor... Vou colocar aqui no meu cantinho. Agora vamos lá. Com o meu minguinho, que não tem nada, eu vou tentar esfumar isso aqui que eu coloquei aqui no canto. Externo. Vou pegar um pouquinho de sombra e vou trazer aqui no côncavo. Tô gostando. Olha, gente, eu gostei muito do resultado dessa maquiagem aqui nos olhos. Achei que ficou bem ok. Claro que se fosse com o pincel, né, gente? Era muito mais ágil o negócio. Vou tentar fazer um charme aqui na raiz de baixo com essa sombra aqui, ó. Que ela é um pouquinho mais escura. Vamos ver se vai dar. Ó, deu bom. Não vou inventar mais moda, não. Eu te disse que a maquiagem é sem pincel, né? E agora? A máscara pra cílios? Ela tem pincel. Mas eu não vou usar. Agora se preparem pra borradeira, gente. Ai, vamos lá. E antes que essa máscara comece a secar... Gente! Guria, se eu te falar que não tá borrando... Agora eu vou tentar os cílios inferiores. Sabe o que eu gostei de passar com o dedo? É claro que fica sujo, né? Mas é que você consegue colocar a máscara e ainda, ó... Dá uma curvada nele, tá vendo? Porque o teu dedo consegue fazer o apoio. E você segura ele mais curvadinho. Gente, o batom é a mesma coisa. Eu vou vir com esse aqui, ó... Embala, né? E é o batom da Nina. Aquele balmezinho. Gente, eu gostei muito do resultado. Eu só tô triste. Porque aqui, ó... Eu borrei um pouquinho só a máscara. Tô tentando tirar com o dedo. Essa hora eu viria com um cotonetinho pra tirar. Se você tiver mais cuidado, você praticamente não borra nada. Gente, eu consegui tirar o mais grosso. Ficou só uma marquinha de leve, tá? Com o dedo. E a sombra tá no lugar. Finalizamos essa maquiagem apenas usando os nossos dedos. Então, sim, gente. É possível você fazer uma maquiagem. É claro que tem alguns produtos que você consegue manusear melhor com os dedos. Outros, não. Produto em pó no rosto. Eu senti muita dificuldade. O iluminador foi de boa. Aplicar a base com a mão. Muita gente aplica. Eu não gosto. Eu acho que faz muita sujeira. Não sou adaptada a esse método de aplicação, tá? Mas eu sei que tem muita gente que aplica. Eu gostei bastante. Gostei do resultado. Amei esse desafio. E me conta aqui. Você curtiu esse desafio? Faça esse desafio você também. E me marca lá no teu Instagram. Ou me manda aqui uma mensagem. Que eu quero ir ver como ficou a sua maquiagem usando somente os dedos, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa seu like. Te convido a se inscrever aqui no canal. Tem muito conteúdo aqui. Muita resenha. Muitos papos. Muitas maquiagens. Dá pra você dar uma boa maratonada, tá bom? O link das meninas participando está aqui no box de descrição. Vai dar a ver como ficou a maquiagem delas, tá bom? E se elas deram alguma trapaceadinha. Ou não aqui nessa maquiagem. Vamos lá ver, tá? Vou te aguardar no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma